Agora eu vou consumir desenhar e formatar diversas figuras geométricas já pré-definidas. Para desenhar uma figura geométrica, clico no seguinte botão e escolho a forma. Para desenhar, clico com o botão esquerdo do rato e arrasto-o até ter o tamanho pretendido. A altura, a altura, a posição no X e a posição no Y. A seguinte área possibilita formatar a cor de preenchimento da forma. Aqui poderá escolher uma cor sólida. E poderá também alterar os diferentes modelos de cor. Para cada modelo existe uma gama de cores diferentes. Permite adicionar diversos efeitos de preenchimento à sua forma. Permite definir o tipo de recorte do limite do objeto. Permite definir a forma do limite do objeto com o aspecto mais estrelhado. Permite definir a forma do limite do objeto um pouco mais suave que o arte. Deixe a forma do limite do objeto mais suave. Permite definir a suavidade do limite. Permite definir a transparência da texteira. Permite escolher a cor do trasejato. Permite definir a expressura do trasejato. Permite escolher o tipo de trasejato. Para observar-lhe, já ponte të sete. Define o grado de se avisação do limite. Permite adicionar-me a texteira do trasejato. Permite definir a transparência da texteira. Permite regular a transparência do trasejato. Permite escolher o tipo de mod para o trasejato. Permite escolher o tipo de mod para o trasejato. Propite selech comparado ao bar um enjeu principal na trasejato. Obrigado.